Fala galera, estamos aqui como filhotinho de Xantugossauro em um evento no Prelude Realismo. Eu tô aqui de boa no meio da galera, olha lá, tão descendo um monte de Triceratops, que legal. Mas a gente aqui está todos reunidos como Xant para poder migrar daqui a pouquinho. O pessoal aqui, o nosso líder, na verdade vai iniciar a caminhada e a gente vai segui-lo. Nós só temos que sobreviver durante esta grande migração. Então vamos se preparar aqui que já vai começar. Eu vou deitar até para recuperar um pouquinho. Está ficando de dia recém agora. O sol está subindo ali. Então temos muita iluminação pela frente. Vambora! Bora! E começou aqui, então estamos indo já. Vambora, migrando aqui bem de boaça. Só tinha alguns alossauros. Lá estão eles, aliás, lá em cima. E a gente, opa, opa, com licença. Não vai me atropelar aqui. Passou um rapidinho aqui. Acho que está meio apressado. A gente aqui no caso é filhote. Então a gente tem que ficar mais ou menos próximo aqui no meio da manada. Porque se chegar algum carnívoro, com certeza ele vai focar a gente que é pequeno, né? Eles podem acabar nos eliminando. E olha só quanto filhote tem aqui. Eu não tinha visto. Caraca! Deu aqui uma criação bem grande, hein? O pessoal aqui estava inspirado. Vambora! Vamos subindo aqui de boa. Tá. Ali em cima estão os alossauros no meio da floresta. Eu acho que vocês não estão enxergando, mas eu estou vendo eles. Eles estão vindo para cá. Provavelmente vão seguir a gente, né? Então o que a gente tem aqui é simplesmente ir seguindo, como eu falei, no meio da manada. Para não ser pego. Aqui, pronto. Porque algumas mordidas... Como a gente não é adulto, né? Então algumas mordidinhas dos caras já eliminam nós. É verdade. Deixa eu ir para o lado aqui. Beleza! Aqui, estou tranquilo. A gente já está meio cansado, então não podemos correr muito. Até porque tem que sobrar alguma coisa para a gente fugir. Ainda bem que tem mais alguns adultos aqui atrás. Então vamos aproveitar aqui que eles estão ao redor. Caraca, velho. São tudo muito rápido. Olha aqui. Já tem que ficar correndo. Que isso? Tá. Vamos indo. Estão comendo aqui. Vamos aproveitar e comer também. Vamos embora. Se bem que eu não preciso, né? Não. Vamos deixar. Vamos aproveitar que eles pararam e tentar avançar um pouquinho mais aqui na frente. Aí, pronto. Opa. Isso foi em giga, eu acho. Ipa. Olha só ali. Falei? Estão seguindo a gente. Estão lá, ó. Ih, rapaz. Ai, nossa. E não é que eu estava certo? Olha só o que tem ali. Dois giganotossauros. Ih, rapaz. Agora a gente tem anossauro e giganoto. Ih, rapaz. Ok, vamos lá. Os adultos aqui já visualizaram ele. Pelo menos o que está mais próximo aqui, né? O giga branco. Cadê o outro giga? Ah, não. Quem está mais próximo é o outro vermelho. Eita, eita. Aqui, ó. Vamos mais para o meio aqui. Espera aí. Deixa eu... Eu entrar um pouquinho aqui no meio da galera. Pronto. Aí, ó. Sai para lá, giga. Sai para lá. Saia daqui agora e não volte nunca mais. Ai, minha, nossa. Os gigas estão chegando. Não, eu estou ficando cansado, velho. Vou ter que dar uma corridinha de leve. Ai, socorro. Vou pedir socorro aqui já. Olha ele ali. Ah, o vermelhão está chegando. Ai, galera. Vou ficar do lado do precipício aqui, ó. Qualquer coisa, né? Não quero ser devorado. Capaz, capaz. Brincadeira, galera. Brincadeira. Vamos lutar com honra. A gente é filhote, mas a gente luta. Não vai ser assim tão fácil também, né? Ó, eles estão se aproximando. Mandando amizade. Eu acho que é para os alossauros ali. Que isso? O giga com medo de alossauro? Essa é nova. E olha só. Tem um filhotinho aqui atrás, ó. Ele já era. Eles podem tentar pegar ele. Ai, galera. Eu estou cansado aqui, velho. Estou cansado. Ai, nossa. Está atacando. Deu ali uma mordida. Eita, nossa. Eita, nossa. Eita, nossa. Eu falei que iam pegar o último ali. Encurralaram ele. Botaram ele no precipício. Deram mordida. Já era. Coitado. Nem tem mais o que fazer. Se entregou já. Coitadinho. Aí a gente lutaria, né? Mas... Ih, rapaz. Ele caiu. Olha lá, ó. Caído já. Sendo devorado. Nossa, velho. Nossa. Não durou nada. Cercaram ele ali no precipício e já era. E a gente tem que se recuperar um pouco. Eu vou deitar aqui rapidão. Vamos lá. Ai, os alossauros, velho, estão vindo. Os alossauros. Olha os alossauros. Vamos descer por aqui. O outro quebrou a perna. Não, não quebrou. Ah, vamos ter que descer aqui, galera. Vai ter que ser. Ah, vou ter que fazer um parkour aqui. Porque se eu for fazer a volta ali, vai demorar um pouquinho mais. A gente está cansado demais. Caraca, respeita. Aí, ó. Vamos seguindo só. Muito bom. Ainda tem um shunt aqui atrás agora. Beleza. Estamos suave. Estamos suave por enquanto. Aí, galera. Sai que os alossauros estão aqui. Por favor. Alguém me salva. Vamos deixar esse filhotinho em defesa aqui atrás. É isso mesmo. Ok, estamos chegando aqui no rio agora. Beleza. E os alossauros estão aqui do meu lado. Caraca, não tinha visto, velho. Não tinha visto. Vamos correr para cá. Ah, eu estou por último aqui. Eu estou cansado já. Alguém me salva. Vou mandar um socorro aqui. Aí, mandei um socorro. Tem um aqui paradão. Ih, acorda aí, cara. Tu vai virar alimento, hein. Vamos aproveitar e se enfiar no meio da galera. Aí, eu preciso deitar. Sério, para recuperar. Qualquer coisa, eu posso abandonar aqui essa manada. Mas tem que ser no momento que os alossauros não estão enxergando. Tá, vamos se enfiando mais para cá. Aí, estão protegendo ele lá atrás. Beleza. Aí, os adultos estão fazendo alguma coisa. Olha só. Foram lá proteger o filhote. Muito bom. Conseguimos fugir dos alossauros agora. Olha que coisa. Muito bom. Tem um alossauro bem ali. Olha só. Está só observando. Está esperando alguma coisa. Vamos chegar aqui e tomar uma água. E já deitamos também. Chegar aqui. Olha aí. Vamos. Toma. Pronto. Aí, caraca. Olha só quanto chante. Vamos tomar aguinha. Esperando aqui. Olha os alossauros ameaçando. Não, não vou tomar água. Vou deitar. Eu estou precisando deitar mesmo. Os alossauros também estão tomando água. É, pelo visto eles não quiseram pegar aquele filhote lá que estava lá atrás. Até porque ele estava sendo protegido pelos grandões, né? Ih, rapaz. Já iniciaram aqui a andança. Eu nem tomei água direito, velho. Vamos embora. Vamos sair andando aqui. Vamos lá. Caraca, me enfiei no meio dos caras aqui. Aí, chegaram eles, ó. Beleza. Olha só. Vamos migrar, então. Vamos embora. Os alossauros na sacola aqui. Ih, beleza. Mas eu estou sentindo coisas positivas, galera. De repente, a gente não vai ser devorado. Eu acho que os adultos aqui vão defender a gente. Eu acho. Oh, será que não? Por enquanto aqui eu estou me sentindo abandonado. Orphan, basicamente. Também, né? Tem 35 filhotes. Obviamente, eles não têm como dar atenção a todos, né? Claro. Infelizmente. Ih, rapaz. Já estão ameaçando ali. Tem alguma coisa na frente. Mais alossauros? Não é possível. Tem mais alossauro por aqui? E o cara está olhando para mim, ó. Não dá ameaça. Sai para lá, bicho. Ó, correu lá para cima. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Já estão atravessando ali para o outro lado. Então, vamos embora. Vamos atravessar também. Aí, ó. Chegando aqui rapidão. Entrando dentro da água. E, ó, o outro ali. Se enfiou na água também. Cadê os outros alos? Ah, estão lá em cima, ó. Beleza. Nada, nada. Vamos chegar do outro lado aqui e já deitar. Com certeza eles vão descansar. Então, vai ser a nossa deixa para deitar também. Aí, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só tem que ficar aqui, ó, com oxigênio. E conseguimos. Beleza. Vambora. Vamos chegar ali do outro lado agora. E deitamos. Ou, de repente, a gente atravessa. Não sei o que vai ser melhor. Aí, beleza. Eles estão todos deitados aqui. Vamos deitar. Se enfiar no meio. Ah, não. Não acredito que eles já vão. É sério? Já vão começar a atravessar aqui? Vamos atravessar então. Vambora. Aí, ó. Foi. Estou atravessando. Vamos chegar do outro lado e descansar. Acho que vai ser melhor mesmo. Deixa eu ver. Cadê o pessoal? Está vindo. Os alossauros já atravessaram ali também para a ilha. Olha lá eles, ó. São espertalhões, galera. São espertalhões. Pelo menos conseguimos chegar aqui. E já iremos deitar. Pronto. Aí, vamos ficar aqui agora. Vamos observar. Alguns momentos depois. Caraca, os caras não deram nem tempo para a gente se recuperar aqui, descansar um pouco. E já começaram a migrar de novo. Eu estou ficando... Ai! Tomei uma mordida aqui. Nossa! Olha o pisão. Toma, dei um pisão. Nossa! Estou machucado, galera. Socorro! Ah! Socorro! 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 Ah, nossa! Cansei já, galera. Não! Vou falecer. Vou falecer. Os adultos aqui me ignoraram. Ah, tem um protegendo aqui. Beleza. Nossa, galera. Não vai dar. Não vai dar, não. Não vai dar, não. É, galera. Vamos se aproximar aqui, ó. Estou ficando por último já. Socorro! Por favor! Alguém! Mandei um socorro aqui. Ai, não, galera. Eles estão me deixando para trás. Estou ficando para trás. Estou gritando. Alguém, por favor! Olha isso aqui do lado. Ai, galera. Eu já era. Eu já era. Ai, não consegui chegar neles. Estou cansado demais. Ai! Tomei mais uma. Ó, dei uma cabeçada pelo menos. Ah, então vem, galera. Então vem. Toma. Acertei. Então vem. Vem. Vem, Alossauros. Vem. Já dei cabeçada aqui. Mais cabeçada. Então vem, rapaz. Vamos lutar. Aí, acertei. Bem derreto. Ó, já se morderam também. Me ameaçou? Tu ameaça isso, rapaz. Tomou uma também. Opa, desviei. Aí, ó. Tomou. Vamos deixar machucado eles. Mandei socorro aqui. Ó, 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 ó. Acertei. Beleza. Calma. Caraca, olha quanto. Já era, galera. Não tem como. Sem esperança aqui. Sem esperança. Se eu não tivesse tão cansado, até conseguir dar uns pisão. Aí, já ia. Pelo menos a gente aqui pequenininho está dando trabalho para eles. Olha só. Estou se mordando. Toma. Toma. Acertei duas nesse aqui, ó. E tentou fazer gracinha. É, eu vou cair, galera. Vou cair. Vou cair malutando. Vou cair malutando. Eita. Tomou. O cara ali se desesperou agora. Caraca, vocês não estão vindo? Estou com medo de um chantinho. É sério? Vem todos. Vem para cima todos. Cadê a filhinha de Alo? Esse aqui está machucado já. Morri. E já era. Galera, caímos. Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, não conseguimos, né, chegar ao final do evento. Infelizmente, acabou ficando para trás. Acabou que, como a gente tinha muito filhote, não conseguimos acompanhar os outros. E eles tinham muito filhote também para a estratégia. Mas fazer o quê, né? A vida é assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, vai ao sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.